Ó, matei um, matei um Peraí, matei um Vai, matei os dois Vai, matei três, ó, louco, mano, que isso Meu Deus, ai Vai Cadê esse cara Fala galera, beleza? Ora aqui, se não precisa mais um vídeo E galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Battle Royale no canal E dessa vez estou aqui com o Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E bom galera, no vídeo de hoje Eu vou meio que ensinar o Pedro a julgar o Battle Royale, tá ligado? Porque o Pedro jogou só uma partida, né Pedro? É mano, uma partidinha só, galera Tô louco, então galera, eu já estou jogando isso aqui o dia inteiro praticamente Então eu tenho algumas coisas pra ensinar, né? Mas vamos lá galera, eu espero que vocês gostem dessa partida Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, ok? E se você é novo no canal de paraquedas aqui agora, mano Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ok? É vídeo todo dia, é, meia de meia, três e meia, sete e meia da noite Então é isso aí, bora lá pra partida Bom galera, vai começar a partida então, então vamos lá Onde ela vai descer, Orion? Então, a gente vai descer lá, você tá vendo nove ali no mapa? Nove? Aham Então, a gente vai descer pra lá, mano Então, na culpa lá, o já a gente pula, tá ligado? Que lá é uma área que você pode ficar, né? E mano, já sabe como é que é esse negócio aqui, né? Você sabe como é que é, Pedro? Mano, é nóis aí, tamo junto, cara A gente vai conhecer aqui Galera, é o seguinte, eu vou ensinar o Pedro A ver se que o Pedro jogou só uma vez, né Pedro? Sim, uma vezinha, Galera Uma vezinha, eu tô, mano, eu praticamente tô jogando assim o dia inteiro, gente Tipo, o dia inteiro mesmo, né? Então, eu já tô, eu tenho certa experiência Pedro, vamos fazer o seguinte Você tem o que fazer da vida mesmo, né? Ah, é Ó, vamos fazer o seguinte, cara Vamos descer, ah, agora, ó Agora, três e dois e vai Tá Ó, me segue Tá me vendo aí, voando? Não, eu te perdi Não, eu tô em cima, olha em cima, olha pra cima Te perdi Sério, você me perdeu, mano? Aham Cadê você? Tá aqui em cima de uma árvore Meu Deus do céu, ainda ferrou Ah, mano, ó, não, eu te odeio, mano Se perdeu Mano, não é pra se perder Se desceu antes? Não, você falou pra verdade shift, verdade shift Ué? Mas tem que olhar pro mesmo lado que eu tava, pô Ah, eu vou morrer Onde você tá? Correndo Só corre, então, mano, só corre Meu Deus do céu, galera Eu vou ter que salvar o Pedro Ajuda eu, ó, né? Mas, mano, você onde você tá? Eu tô aqui em 178, 160 Tá, mas eu não tenho poder de nada aqui, não, mano Não, não, não tem, não Meu Deus do céu Achei Achou? Vou morrer Boa nada Boa nada Ó, matei um, matei um Atrás, atrás, me ajuda Peraí, matei um Vai Matei os dois O que é esse cara? Vai Matei três, ué, um louco, mano Que isso? Me dá espada aí, mano Mano, você tem essa? E aqui não tem, não? Não Cara, vamos fazer o seguinte Vamos pra casa aqui, ó Ah, peguei aqui, ó Peraí, peraí, eu quero vir aqui, ó Boa, ó, eu tenho arco, cadê? Cadê o cara? Tinha visto um caralhinho, mano Chega aí Ó, vamos com as peças, vamos com as peças, vamos pra casa aqui Não tem item nenhum, mano Tô com quatro corações só Pega atrás, atrás aqui, ó Calma aí, tem uns caras aqui Eu queria passar ele atrás Aí, boa, valeu, 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 valeu Aí Vai, Pedro, vai, vai, mano Tô com pouca vida Pouca vida Vai, vai, boa, Matão Que isso? Mano, tô com... Que isso? Mano, mano Como é que te cura? Como é que te cura? Eu revive aqui, mano Ah, tô revivendo, é a shift Boa, revivi Pô Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Sai Vamos nessa casa aqui, ó Chega aqui atrás Meu Deus do céu, mano Eu tô com meio coração Sério Tô com meio coração, Pedro Ferrou muito E agora? O que a gente faz? Vou ter que esperar a saída de lá, mano Você não tem nenhuma maçã, não? Se eu tivesse, eu te dava, irmão Meu Deus do céu, galera Tão ferrado, mano Literalmente Tá, vamos fazer o seguinte Tem que olhar se tem algum baú por perto, mano Não é Não tem nenhum baú, galera A gente se ferrou Calma aí Esse cara tá uma ainda? Tão Meu Deus Tá, quebra aí, quebra aí Vamos sair, mano Cadê? Cadê? Será que tem casa por aqui? Mano, deixa eu ver esse baú aqui Ó, tem espada de ferro aqui dentro, hein Peguei Pô Chega aqui nessa casa aqui, ó Tá, tô indo, tô indo Aqui acho que ninguém feriu ainda Olha só, mano Tem um balde de água aqui Aí Ih, rapaz, não tem nada, mano Ó, tem espada de ferro aqui pra você, ó Aleluia Você mandou item, né, mano? Aí, mano Boa Picaretei também, se quiser Ih, rapaz Ok, tô indo, tô indo Mano, eu preciso urgentemente, velho De uma porção Sei lá, velho Meu Deus É que não tem nada? Ah, tem um balde aqui em cima, ó Maçã dourada, porra Pelo menos isso Me dá Mano, eu tô comendo coração Você tá com quanto? Mano, eu tô comendo o mesmo jeito, tá ligado? Mas a dourada vai curar dois coração Tô com três Um dois e meio Meu Deus Tá, vamos continuar indo, galera Vamos continuar indo, né Ainda falta onze times ainda Né, vamos tentar ganhar, Pedro Bota pouco o player, mano Ai, tem um cara aqui atrás de mim Feou muito, mano Feou muito Tem Lefechada Aperta shift em mim aqui, ó Aperta shift Aê Boa, valeu Corre, corre, corre Eu morri Você morreu? Meu Deus Tá, vai, vai, vai Aê Boa, corre, só corre Só corre, corre, corre Aê Boa Ih, rapaz, não tem nada aqui, mano Ó, maçã dourada Toma Não, mano, sai daí, velho Tô correndo Meu Deus O cara não me viu Viu eu Vamos acertar Corre, 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 corre Meu Deus do céu, galera Tá muito tenso aqui Sertei ele com flash Boa, boa É que não tem nada, não tem nada Tem nada, corre Tem dois caras, tem dois caras aqui, mano Meu Deus do céu, gente Eu tô acertado Cinderpill Não Cara, a gente tá indo pra parede Tô correndo Vamos vazar, vamos vazar Vamos pra cá não, mano Vamos pra outra Tá seguindo Eu creio que não, mano Eu creio que não, galera Só vamos, né Esse modo de jogo que não sabe, gente É meio que novo aqui no Hypixel, tá ligado Então tá todo mundo meio que aprendendo a jogar, né E, Pedro Seguinte, mano Eu tenho a poção de speed Pô, legal Cadê você? Eu? É Tomando vida, boa Enchi toda a minha vida, quase Boa, mano Tô pela metade da minha aqui, né Vou jogar uma de speed pra gente, ó Espada de Dima Traz aqui, senhora Boa Drop aqui, ó Nice, mano Obrigado Meu Deus do céu, gente Tá A parede tá vindo, mano Slime bom Slime é bom, hein Slime é bom Coloca o slime no chão aí Coloca o slime no chão aí Coloca o slime no chão Vai Boa, pula nela aí Aqui, ó Vamos pra cá Aí, shift Tá vindo? Aí, boa Pra gente fugir da parede, tá ligado Ó, tem um baú aqui em cima da casa, hein Já falei, shift Tem bastante coisa, hein Aí, tá Tem um bow Um arco, legal Aqui também tem Ah, tem nada direito Né, beleza Vamos lá, vamos lá Vamos saindo aqui Ahn No mapa A gente tem que ir pra onde? Calma aí A gente tem que ir pra cá, Pedro Aqui, ó Cadê você? Cadê você? Aí, tem baú? Tem Ah, tem os caras em cima, ó Em cima de você Mentira Espada de Dima, hein Em cima da árvore Tem em cima da árvore Que árvore? Dessa árvore que você tá aí, ó Ó o cara ali, ó Qual? Ali, ó O cara ali, ó Ó Nossa, ele bate um negócio pra ele Boa Boa, Pedro Vai Só tem um? Acho que é só ele, hein Meu Deus Vai Cadê esse cara? Matei Mano, o que é isso? Matou não? Morreu Morreu, eu acho, hein Morreu não Morreu, morreu Se matou, se matou Ah, se matou não Ele usou de repil Cadê ele? Tá lá na frente, eu acho, hein Tô indo, tô indo Meu Deus do céu, gente O que que tá acontecendo, mano? Tá, Pedro Basicamente já aprendeu a jogar mais ou menos, né, mano? Eu sou bom, olha Igual que é menino Que é isso, hein? Tá aqui, velho Ah, boa O Zender perrado Nice Boa, esse é o Orion Vai Deixa eu viver Boa Boa, mano Aê Boa, mano Nice Ai, morri Que isso? Você morreu de novo? Ai Que isso, mano? Que isso, mano Quero surgir do nada, velho Que lixo Pegou a nossa costinha, mano É, mas a gente ficou em quarto pelo menos É, ficou em quarto lugar pelo menos, mano Tem que dar pra aprender a jogar, hein, mano É, mano Enfim, galera Se vocês quiserem mais vídeos de Battle Royale aqui no canal Não esquece de deixar o seu like aqui Porque, mano, a gente tá aprendendo a jogar esse aqui Que é um jogo muito da hora de jogar Beleza Então recomenda aí Recomenda, mano Que você já deixa o seu like, tá ligado? Enfim, galera O canal do Peso é aí na descrição Vai se inscrever no canal dele também Muito top Beleza Eu tô passando vídeo todo dia Às meia-de-meia Três e meia E sete e meia da noite Ok Então basta juntar nesse horário Beleza Então é isso aí As minhas sugestões estão na descrição Valeu, falou E fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho